Olá, já estamos por aí? Então, estou fazendo um franguinho hoje. Temos o peito de frango em promoção. Está fantástico. Então vou fazer um frango satay. Basicamente precisamos mais ou menos um peito a cada duas pessoas. Podem cocinar arroz já para preparar para as pessoas. Vamos a colocar cominhas. Se não tiver cominhas pode utilizar o de caril também. É importante ficar assim com essa textura. Como frigideira vamos a colocar aceite. Se não tiver aceite pode utilizar óleo. Colocamos um franguinho. Ainda vamos acrescentar sal. Uma vez que temos um frango dourado, retiramos, deixamos o óleo, o azeite neste caso. Vamos a fazer o molho. O molho satay normalmente leva muitos ingredientes. Mas eu vou fazer uma versão super simples hoje para vocês. Na qual começamos com uma mistura de cebola, alho e coentros. Uma vez que temos a cebola dourada, vamos acrescentar uma colher de manteiga e amendoim. Este é um molho que tem muitos contrastes. Por isso é importante que vamos colocar um pouquinho de acidez com limão. Normalmente na Tailândia utilizam lima, mas estamos em Portugal. Lentamente o molho começa a ficar cor castanha, que é a cor da manteiga e amendoim. De seguida acrescentamos o frango. Temos um delicioso prato quase pronto. Temos o prato pronto. Vamos a servir. Normalmente serve-se com arroz. Vou mostrar como fica isto, que é delicioso. Um dos meus pratos favoritos do mundo. Uma combinação de sabores extraordinária. Podem servir normalmente com um bocadinho de amendoim por cima. Eu vou colocar ainda. Uns coentros. E voilà. Bom apetite. Um dos meus pratos favoritos do mundo.